Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na Jeep Colorado de Praia Grande e com o nosso parceiro aí, Paulo César, da Acesso e Invenções. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, já é. Beleza? Tudo certo. Tudo certo. Pessoal, álcool gel, como sempre, tomando muito cuidado aí, com muita prevenção, álcool gel, usando máscara, distanciamento também. Você, cliente aí que vinha aqui para a loja, vai ser também, vai ter muito cuidado, nós vamos ter muito cuidado com você, com álcool gel, muito carinho. Isso aí. Pessoal, nesse sábado, está já 25, agora de julho, vamos ter outro plantão, Tira Dúvidas, PCD, com o pessoal da Acesso. E, pessoal, é para perguntar mesmo, será que eu tenho direito ou não, coisa e tal. Eu, inclusive, eu tenho algumas perguntinhas aqui para o Paulo, o Paulo vai responder, geralmente são perguntas pertinentes aí, de repente você tem essa pergunta, escreve também, escreve para a gente, manda aí a mensagem, que logo vamos entrar em contato. Devido até a te interromper um pouco, devido ao sucesso que foi semana passada, então nós elaboramos essas perguntas aqui para tirar as dúvidas mesmo, para também trazer aí a informação, né? E vamos estar aqui, vamos estar aqui, vem para cá, manda as suas perguntas. Bacana. Devido ao sucesso, nós vamos continuar com esse plantão. Então, para lá vai, a primeira pergunta. Autismo também dá direito à isenção? De repente, o pai, a mãe que tem um filho com autismo, né? Essa pessoa tem direito à isenção? Sim, o autismo nesse quadro no programa, aí pode ser indicado até três condutores para dirigir para essa criança ou já maior de idade. O maior de idade a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tem que ter uma curatela, né? Tem que existir uma licença para a pessoa ser responsável por ele, ou pai, ou a mãe, ou curadora, tem que existir um curador, não só o pai e a mãe, menor de idade não, o pai e a mãe já é um responsável legal, né? Então, bacana. Vamos lá, outra pergunta. A pessoa que tem direito, mas essa pessoa está acamada, como é que faz se a pessoa está doente na cama? Hoje, a acesso à isenção, qual é o princípio básico de tudo? É não tirar o cliente, o beneficiado de casa, ainda mais agora com essa pandemia, mas a filosofia nossa já é essa. Nós vamos retirar documento na casa do cliente, o cliente pode mandar tudo por e-mail, mandar relatório, nós mandamos os formulários, ele preenche, preenche não, desculpa, ele assina, caminha para nós por e-mail e nós resolvemos tudo, ou por e-mail, ou nós vamos até o cliente. Não precisa tirar a pessoa de casa. Não, não precisa se deslocar, entendeu? Só basta ele já ter a CNH, porque se você não tem a CNH, o resto a gente cuida de tudo, com ele acamado em casa, se tratando, com toda a segurança. Bacana. Pessoal, isso aqui são perguntas do dia a dia, por isso que eu resolvi escrever aqui e passar para ele, mostrar para vocês. São frequentes, exatamente. Por exemplo, minha esposa tem o mesmo problema que eu e ela não dirige, também pode tirar o PCD? Pode também, pode tirar como não condutora, o marido como condutora, a esposa como não condutora, ela também tem o direito, o mesmo direito, pode tirar também três pessoas, podendo indicar até três pessoas para dirigir por ela. Então vai pular a fase da autoescola. Exatamente. Aí as três pessoas, elas não necessariamente vão ser motoristas PCDs. Elas têm a habilitação normal e vai só dirigir para o PCD. Vamos lá, mais uma pergunta. Direito a rodízio? É. Praia Grande, Grande São Paulo, a pessoa vai ter que estar fazendo um tratamento em São Paulo, ele vai ter um rodízio temporário por aquele período. Às vezes você está fazendo um tratamento de câncer, tem que se deslocar até o hospital em São Paulo, dá para fazer o rodízio através desse período do tratamento. Só São Paulo que tem direito, às vezes, o rodízio, por maior tempo, se estende até dois anos. Bacana. Tempo mínimo de exigência para ficar com o PCD no estado de São Paulo? São Paulo, por enquanto ainda, dois anos, obrigatório, ficar, permanecer com o veículo. Ele fica bloqueado no Detran, intransferível por dois anos, André. Então, bacana, pessoal. Agora, na Jeep, André, além do Flex, que é o PCD, o ICMS, que é aquele carro top de linha, o Renegade, enquadra também o diesel? Dá para a pessoa comprar um diesel? Qual é o desconto percentual? É bacana? O que a Jeep está fazendo para o nosso cliente PCD? Boa pergunta. Pessoal, a Jeep não fica só no Renegade PCD, que é o carro de 54-600. Você já pensou em comprar um carro a diesel? É possível. Por exemplo, o Compass Limit Diesel é um carro de R$191 mil. Você tem direito à isenção do IPI, que é de 20%. E a fábrica, nesse mês de julho, o mês está acabando, está dando mais até 17% de desconto. Então, 37% de desconto. Um carro de R$191 mil, ele vai sair por R$127 mil. Tá? O Compass Limit Diesel é um excelente desconto. Outro exemplo, o Renegade Longitude Diesel. De repente, você não quer o Compass, quer um carro menor? Renegade Longitude Diesel é um carro de R$143 mil. Entra com a isenção do IPI, mais o incentivo da fábrica desse mês de julho, 2020. O carro vai sair por R$103 mil. R$103 mil você pegou um Renegade Longitude Diesel. Pessoal, dá tempo ainda, tá? Se você já tem a CNH, mesmo que não estiver com o Lauro em mãos, dá tempo de correr para esse mês ainda. O IPI é mais rápido. O IPI hoje, em três dias, a gente já retira o IPI e manda para o André. O André já faz o pedido na fábrica. Dá tempo. É só no MBA aí, porque a gente tem um curto espaço, mas ainda está dentro do prazo. Bacana. Pessoal, vem para a Jeep Colorado. Falou, obrigado. Obrigado, André. Obrigado. Pessoal, vem para cá. Estamos aqui esperando vocês com toda a segurança, com todos os equipamentos aqui, para atender você com a máxima segurança, com todo o carinho que vocês merecem. Show. Obrigado. Obrigado.